Música Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Notícia, vamos ver os destaques. Desenvolvimento sustentável é tema de debate na Câmara de Campinas. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor fala sobre o fura-fila autorizado. Veja o que abre e que fecha durante o feriado prolongado. E nesta edição tem também o quadro Como Eu Faço, que fala sobre a renovação da CNH. O vereador Luiz Rossini realizou na primeira parte da reunião ordinária da última segunda-feira um debate sobre o desenvolvimento sustentável. A primeira parte da 31ª reunião ordinária teve como objetivo mostrar as ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura para que Campinas se torne uma cidade sustentável. O secretário do Verde explicou que a sustentabilidade se divide no tripé de medidas que garantam o desenvolvimento econômico, o social e a preservação dos recursos naturais. Esses três princípios estão incorporados num conjunto de leis e planos que o município de Campinas vem desenvolvendo desde o primeiro ano do governo Jonas. Então, para nós, foi assim, de grande felicidade conhecer e constatar que Campinas tem feito aquilo que precisa ser feito para que sejamos uma cidade sustentável. Entre os exemplos citados pelo secretário estão o plantio de 2 milhões de árvores, a implantação de corredores verdes, obras de saneamento e fossa séptica na zona rural. Outra medida é a ampliação de veículos elétricos na cidade de Campinas. O secretário citou, por exemplo, a Secretaria de Transportes, que na renovação da concessão do transporte coletivo está colocando uma exigência para ampliar a frota de veículos elétricos. Ou seja, nós vamos ter mais ônibus elétricos circulando no município que não emitem gases do efeito estufa, quer dizer, uma contribuição rumo à sustentabilidade. Durante a reunião, o secretário anunciou a construção de novos parques lineares em Campinas. Os equipamentos vão servir para proteger o meio ambiente e trazer mais qualidade de vida para a população. De acordo com ele, foram assinados 43 projetos básicos e estudos de viabilidade para a implantação desses parques lineares. Quando está colocado ali 2020, 2026, mapas mais claros, e esses mapas mais claros significam que toda a população vai estar a pelo menos 2 quilômetros de uma área verde. Então, não é fácil implementar, tirar do papel todos esses parques lineares, mas o fato é que os projetos começam a ser feitos a partir de agora e nós vamos deixar esse legado para as próximas gestões em Campinas para poder continuar implementando esses parques lineares, sendo que os primeiros já começam a sair do papel esse ano em parcerias com a iniciativa privada. Os parques lineares, eles incorporam dois conceitos. Uma é a preservação ambiental, já que recupera e preserva nascentes, mananciais, permite o replantio de matas ciliares, reflorestamento e permite que a população possa acessar esses parques para o seu lazer. Então, tem essa função social também. E o lazer saudável é qualidade de vida, é promoção da saúde. Já a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu na última segunda-feira sob a presidência do vereador Fernando Mendes. O tema principal da reunião foi o elevado número de reclamações por parte da população em relação ao abuso no uso do direito da fila preferencial, principalmente em lotéricas e agências bancárias. É sempre muito relevante tratar desses assuntos, e mais relevante ainda é saber exatamente quais são as consequências, inclusive a proteção de todos nós aqui. Eu vi que tem bastante gente jovem aqui hoje, convite, para tratar desse tema que é um tema importante. E, infelizmente, como o vereador Fernando colocou agora, a existência desse direito também nos leva, muitas vezes, ou por parte de alguns, a um abuso de direito. Um abuso de direito que acaba prejudicando os seus próprios semelhantes. A lei não só estabelece a questão da relação onde gere o abuso pela preferência, como também estabelece sanções para aqueles que se utilizam de forma privilegiada e benefício de terceiro. O presidente da comissão afirmou que não é um caso isolado que ocorre somente em Campinas e que o tema também já é debatido em outras regiões do país. O Ministério Público do Estado de Goiás, por exemplo, eles determinaram uma coisa muito interessante. Em meio a tantas reclamações que existem lá no Estado, eles pontuaram que os portadores, os detentores desse privilégio ou desse direito, eles são abordados em plena fila, aos olhares de todas as pessoas, para adquirir o benefício. E diz mais, então eles recomendaram a seguinte situação, que o atendimento preferencial, o doutor Renato, preferencial somente seja processado em relação aos interesses da própria pessoa que o busca, exigindo-se, caso necessário, identificação pessoal, salvo se o detentor da preferência estiver a representar terceiros, pessoa física, em situação de saúde idêntica ou agravada, devidamente comprovada pelos meios pertinentes, ou seja, atestados, receituários e exames. O quadro de educação desta semana mostra a coletânea vestibular Unicamp Redações 2018. O livro foi lançado neste mês pela editora da Unicamp. A redação corresponde a 20% da nota final do vestibular da Unicamp. Então, um bom desempenho nessa prova faz muita diferença no resultado final dos candidatos que concorrem a uma vaga na universidade. Para auxiliar estudantes na preparação para esse exame, pelo vigésimo ano consecutivo, a editora da Unicamp lançou a coletânea vestibular Unicamp, Redações 2018. A ideia era fazer com que o vestibular se aproximasse da escola e se aproximasse do ensino. E outra coisa que a gente queria também, que a gente considera muito importante, é mostrar para os candidatos que você não precisa ter um texto perfeito para que ele seja considerado muito bom no vestibular, que é possível fazer um texto bom. A coordenadora explicou como é feita a seleção das redações publicadas. Nós fazemos uma seleção prévia através de nota, nós pegamos as maiores notas, não necessariamente só a nota maior do vestibular, e aí esses textos são encaminhados para uma banca de professores aqui da Unicamp, que selecionam de acordo com o viés editorial da publicação. A coletânea reúne 30 redações escritas por candidatos que fizeram a segunda fase do vestibular da Unicamp 2018. Além disso, contém a descrição da expectativa da banca examinadora. Esse texto inicial que a banca coloca no livro, ele é muito importante porque ele mostra a expectativa dela em relação àquilo que ela queria que ele produzisse no vestibular. Então, para o aluno que está lendo esse texto, ele pode saber, tem medo da banca elaboradora, ele tem uma conversa com a banca elaboradora, ele pode saber o que eles esperavam quando fizeram aquela proposta. E geralmente a banca também comenta como que os textos aconteceram na vida real, aquilo que eles não conseguiram atingir, aquilo que eles atingiram muito bem. A expectativa é que a publicação continue nos próximos anos. Ah, sim, o livrinho é um material que a gente tem e do qual a gente se orgulha muito. A ideia que a gente tem é que ele chegue cada vez em mais escolas, né, e mais candidatos, mais professores, que ele possa ser um material que contribua para a sala de aula. O livro está à venda pelo site da editora Unicamp e também nas livrarias que ficam na universidade. A semana que vem a gente volta. Música E nessa edição tem mais um quadro Como Eu Faço, que fala sobre a renovação da CNH. A Carteira Nacional de Habilitação vale por até 5 anos. E quando vem, se é preciso renovar. Confira no Como Eu Faço. Música A CNH venceu, ele tem 30 dias para renovar a CNH. Então, nesse período de 30 dias, ele tem que renovar, porque se ele for pego após isso, dirigindo, ele vai ser caçado. Música Ele tem que pegar a CNH, ver o documento de residência, um comprovante de residência. É SIC, é RG, mas isso é do CNH, ele já tem. Música E numa unidade do Detran, ou por site do Detran, ele pode fazer também. Mas se ele entrar no site, vão pedir, ele vai colocar os números de documento, tudo isso. Ele vai colocar cópias do documento, vai pagar uma taxa a mais de R$ 11,00 para receber em casa. É mais prático, quer dizer, é mais prático para você receber a carta. Se você for numa unidade do Detran, você já sai com a carta depois de 5 dias. Música A renovação da carta é R$ 84,00 e R$ 38,00 ou R$ 28,00. R$ 84,00 e mais, se você quiser receber na tua casa, a facilidade de receber em casa, mais R$ 11,00 de postagem. E se você tem alguma sugestão para o quadro Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Música A campanha de vacinação contra a gripe 2018 foi prorrogada até o dia 15 de junho para o grupo prioritário, que inclui crianças, idosos, gestantes, professores, entre outros. E como além do feriado teve a paralisação dos caminhoneiros, vamos conferir agora o que abre e o que fecha em Campinas até segunda-feira. A Defesa Civil mantém o atendimento 24 horas com chamadas pelo telefone 199. Já a Guarda Municipal também mantém a rotina de trabalho 24 horas e atende pelo telefone 153. O Disque SimCamp mantém o atendimento 24 horas através do telefone 3772-1517. A Sanasa retoma o expediente na segunda-feira, mas mantém o serviço de atendimento ao cliente pelos telefones 3735-5000 ou 0800-772-1195. O mercado municipal fecha na quinta-feira, mas funciona normalmente nos demais dias do feriado. As feiras livres também funcionam normalmente e nos locais de costume. A Lagoa do Taquarau e o Bosque do Jequitibás também abrem normalmente durante o feriado, assim como a Torre do Castelo. O sistema de atendimento 156 é interrompido na quinta-feira e retorna na sexta-feira, dia primeiro, e funciona das sete da manhã às sete da noite. A limpeza urbana funciona de forma alternada no dia 31 e volta a funcionar normalmente no dia primeiro. Já na saúde, os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Ouro Verde e os prontos-atendimentos do Padre Anchieta, Campo Grande e São José atendem normalmente, assim como o SAMU, que recebe chamadas pelo telefone 192. Já os centros de saúde ficam fechados e retornam na segunda-feira. As três unidades do CEPAT também ficam fechadas durante o feriado prolongado, retornando na segunda. A área administrativa da SEASA Campinas fecha nesta quarta-feira e retorna somente na segunda-feira às oito da manhã. O mercado de hortifrutis e o mercado de flores funcionam normalmente na quinta, sexta e no sábado. A INDEC mantém os serviços essenciais funcionando normalmente durante o feriado e as solicitações da população podem ser feitas pelo telefone 3772 1517. Já o Poupatempo e as subprefeituras retomam o atendimento na segunda dia 4, com exceção do Poupatempo do Campinas Shopping, que fecha somente na quinta-feira, dia 31. O PROCON suspende também o atendimento até a segunda-feira, dia 4, e só funciona também o atendimento no Campinas Shopping dentro do Poupatempo. O líbero Bruno Belo, de 19 anos, do vôlei Renata, foi convocado para a seleção brasileira juvenil para jogadores com menos de 21 anos. Ele vai participar dos treinos em Saquarema, no Rio de Janeiro, para o Campeonato Sul-Americano da categoria a partir de agosto. Uma boa sorte para ele. E o Vera Cruz manteve vivo o sonho do título da Liga de Basquete Feminino. Ontem venceu o Sampaio Correia no Maranhão e empatou a final em 2x2 e agora vai decidir a taça em Campinas. Foi um jogo de superação das meninas de Campinas que, apesar de chegar à decisão de maneira invicta, foram para o quarto jogo da série pressionadas por duas derrotas para o Sampaio Correia. Mas ontem, mesmo jogando no ginásio Castelinho, em São Luís, o Vera Cruz venceu o jogo por 62x51 e empatou a final em 2x2. O destaque da partida foi Melly Greter, que anotou 31 pontos e 10 rebotes. Agora o time campineiro vai decidir o título em casa no ginásio da Ponte Preta Paineiras num duelo marcado para o domingo, às 3 da tarde. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. Um bom feriado a todos. Um bom feriado a todos.